Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês, rapaz? Olha só, estamos aqui às 11h27, bicho! É, rapaz, trazendo novidades pra você. Vamos falar sobre Germancano e atualizações, né? O que saiu agora sobre Germancano você vai saber neste vídeo. Mas antes, cara, nós estamos com quase 37 mil inscritos. Faltam apenas 50. Então, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Ferreira e estou aqui no canal Hora do Flu pra te atualizar de tudo que acontece com o nosso Lugrense. Então, se inscreva, não esqueça, é de graça. Logo abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever. Você que já é inscrito, te convido a largar o dedo no gostei, no like, isso ajuda muito o tio aqui. E ativa o sininho e o tricolor para todas as notificações, que é muito importante. Um beijo pra você. Natal chegando aí e parece que o presente do torcedor do Fluminense deve ser o Germancano. Mas é isso. Vamos conversar aqui, né? O nosso querido Globosport.com vai trazer que conversas entre Fluminense e o atacante Germancano voltaram a esquentar nesta quinta-feira. E partes concordaram em retornar às conversas logo após o Natal. As tratativas esfriaram, mas o foco retornou ao argentino após as negociações de Ricardo Goulart encerrarem. O tricolor tinha oferecido um contrato de dois anos a Cano e conta com adaptação no Rio de Janeiro para atrair o atleta, né? Bom, pra quem acompanha o Hora do Flu e viu o vídeo que eu falei sobre Ricardo Goulart, Eu já cantei a pedra, meu filho. Já lancei aqui. Quem viu, viu, né? Que eu falei que realmente acho que o Fluminense vai fechar com o Germancano. E hoje sai essa notícia que as conversas voltaram a esquentar em relação ao jogador e ao Fluminense. Tiago, o que você acha? Cara, eu vou te falar. Eu acho o Germancano muito bom jogador, tá? É um atacante nato, faz gol de tudo que é jeito. O cara precisa de poucas chances pra fazer gol. Show? É isso aí. Porém, o Germancano, ele é um centroavante mais diária, sem mobilidade. Ele é tipo um Fred. E sem contar que Germancano vai vir para o Fluminense pra ser reserva, tá? Eu não vejo o Germancano colocando um Fred no banco, não vejo. Então, o meu receio em relação ao Germancano é o alto salário que ele deve ter, tá? Pra ser uma reserva do Fred. Tipo uma reserva de luxo. É um reserva de luxo que o Fluminense não tem o luxo de ter. Como assim, Tiago? Porque se você for pagar uns 500 mil reais aí pro Germancano, seria interessante você relocar esse valor em um jogador importante que atua no meio de campo. Um camisa 10, por exemplo, um próprio lateral direito que o Fluminense não tem, precisa de um lateral direito. Essas coisas estão ficando pra trás. O Fluminense já contratou atacante. Já trouxe o William Bigode, tá, meus amigos? Trouxe também o Felipe Melo, que é um volante, uma posição que realmente a gente assim não tinha muita urgência. Pensando em Germancano, longe de ser um jogador ruim. Germancano é um jogador muito bom. Sabe fazer gol, tá, pessoal? Apesar dos seus 34 anos, é um cara que sabe fazer gol. Fazer gol é com ele mesmo. Só que... Eu, neste exato momento, eu investiria em Elkisson, tá bom? Essa seria a... Ah, Tiago, mas vai que eles vão trazer o Cano e o Elkisson. Aí eu já não acredito. Porque a informação que saiu no site do Botafogo é que o Elkisson pediu cerca de 800 mil reais pro Botafogo. Né? Pra fechar com o Botafogo. Pra mim, esse valor que foi o valor oferecido ao Ricardo Goulart, né? Um pouco mais até, pelo menos é o que eu acho. Então, Fluminense indo atrás de Germancano deve encerrar por aí as suas tratativas no mercado. Algo que eu, particularmente, acho que só Germancano em si não resolve o problema do Fluminense e não eleva o nível técnico do time do Flu. Tá bom? Você conseguiu me entender? É que eu não gosto do Cano, não. Eu acho que o Cano é interessantíssimo em um time que tenha já o meio de campo muito produtivo, que não é o caso do Fluminense. Um time realmente que produz muito pro seu atacante, que não é o caso do Fluminense. O Fluminense vai ser um time, sim, pra ser reativo. Um time de contra-ataque. É isso que a gente vai ver na próxima temporada. Não se iluda. E fazer contra-ataque, né? Com o Germancano, né? Com o Fred, fica um pouco complicado. Por isso, eu iria no mercado para tentar uma contratação de um atacante com um pouco mais de mobilidade. Mas, claro, eu acho que Cano que vai vir pro Fluminense, tá, pessoal? Eu acho que Cano. Ainda mais o fato do jogador, né, pessoal, já morar no Rio de Janeiro, beleza? Não vai precisar se deslocar para outro lugar. Vai continuar morando aonde ele já está morando, já está adaptado. E vai apenas para o Fluminense. Agora, uma coisa que eu queria entender com vocês é o seguinte. O Germancano, ele suspendeu as negociações com o Fluminense há um tempo atrás. Eu até fiz vídeo sobre isso. O tema do vídeo é Melou, se você quiser lá dar uma olhada. Por quê? Porque ele queria jogar no exterior, né? Queria ganhar uma grana mesmo, né? Jogando fora do país. Porém, chegou até proposta para ele, mas, pelo que parece, não agradou tanto. Por isso que o jogador está voltando a conversar com o Fluminense. E o Fluminense, por sua vez, também volta a conversar com o Germancano porque encerrou as negociações com o Ricardo Goulart. É aquilo, né? O Fluminense, então, vai esperar até o depois do Natal para ver o Germancano. Se fosse assim, Mário Pitegura, era melhor ter esperado o Ricardo Goulart até depois do Natal, pelo menos. Se ele não respondesse ali, você iria atrás de outro jogador. Não entendi muito essa de esperar o Germancano daqui a dois dias, mas não deu mais dois dias para o Ricardo Goulart, que certamente é muito mais jogador, né? Mas é isso. Tem coisas que a diretoria do Fluminense atualmente faz que eu não consigo entender. Longe de ser o cara aqui que está falando que não gosta do Cano. Pelo contrário, acho o Cano muito bom de jogador. Só que o que me preocupa é o jeito que o Fluminense vai jogar na próxima temporada. Qual vai ser a pegada do time? Qual vai ser essa filosofia? Porque para o Germancano funcionar bem, não pode ser a mesma filosofia que o Fluminense adotou há alguns anos atrás com o Odey Helmer e vem se arrastando até hoje, né? Que é um time mais focado na retranca, na reação, no contra-ataque. Para isso, você precisa de jogadores com explosão, um pouco mais rápidos, né? E assim funcionar um pouco melhor, né? Mas é a minha opinião e de verdade. Eu não sei de nada, né? Quem sabe aqui é você. Então eu te convido a deixar a sua opinião nos comentários. Fiquem à vontade de concordar, de discordar, sem problema nenhum. Convite que eu vou te fazer é para seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto o Twitter como o Instagram. É interessante que você se inscreva e siga a gente lá. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos bem. E tchau e valeu, pessoal.